Como meus queridos, eu já gostaria de apresentar pra vocês a Anticap, que é a loja do nosso querido parceiro Capitão Shoes, onde você vai ter diversos produtos pra você adquirir, inclusive, produtos inspirados em Grounded, né? Então você pode sair por aí na rua vestindo bonitinho, aí a sua camiseta com um burgo, sua camiseta aí com uma wolf spider, o que vocês acham, hein? Eu curti a ideia, vale muito a pena. Então, passa aí, vai estar o link aqui na descrição, passa lá na Anticap e dá uma olhadinha nos produtos, mas é isso, vamos lá pro vídeo. Então, meu querido, hoje eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez eu quero falar sobre o que vocês estão vendo na tela certinho. Ontem, enquanto a gente tava jogando o Groundedzinho, o Merge Min Live, a Obsidian soltou no seu Twitter do Grounded essa imagem aí da família dos Acros, revelando um novo Acro pra gente, um novo inseto que provavelmente vai vir no próximo update do jogo. E, cara, isso é muito interessante que eu já vou explicar um pouquinho melhor pra vocês sobre esse inseto, tá? Esse novo Acro. Mas antes, eu já gostaria de dizer pra vocês que a gente tá fazendo lives diárias lá na Trovo, trovo.live.looktook. Também nosso Discord é sempre aviso quando eu tô em live por lá. E já lembrando vocês que na próxima quarta-feira, dia 19, a gente deve ter informações sobre o update. Talvez até o PTS saindo mesmo no dia 19, a gente vai ter que conferir isso na live da Obsidian. E lá na Trovo a gente vai tá cobrindo essa live como a gente fez nessa última quarta-feira. Então, passa por lá na Trovo e acompanha comigo essa live pra gente ver as novidades que o Adam Brennan, que é o diretor do jogo, deve contar pra gente lá sobre o próximo update do Grounded. Então, se você tá curioso, já se inscreve lá na Trovo e acompanha nossas lives pra não perder nadinha, beleza? E durante a live de ontem eu já mostrei isso pra vocês, essa imagem que vocês estão vendo aí na tela. Assim que ela saiu no Twitter do Grounded, a gente já mostrou, já começou a debater sobre na live, que mostra essa família de Acros. E aí, a gente tem esses três Acros, que é o Acro infectado, até aí tudo bem, né, normal. O nosso Acro normal e esse outro Acro, que ele é um pouquinho maiorzinho, dá pra ver que ele é um pouquinho mais gordinho e um pouquinho maior. Esse Acro, pelo que eu fiz as pesquisas aqui também assim que saiu, ele seria um Dustmite, que seria um Acro de poeira. E claro, eu não ia parar por aí, até porque eu queria muitas informações do que poderiam ser esse Acro. E eu vou citar agora pra vocês exatamente o que eu consegui encontrar, tá? Esses Acros de poeira, eles são extremamente comuns em diversas casas, uma grande quantidade de casas tem esses Acros de poeira em grande quantidade, né, na cama, no colchão, nos móveis, nos tapetes, cortinas da casa. Porque eles se alimentam das células da pele humana morta encontradas na poeira, tá? Então, por isso que inclusive ele é um Acro de poeira. Então, eles pegam essa célula de pele humana que tá morta, que tá ali na poeira e eles se alimentam disso. Eles são extremamente importantes pra sobrevivência deles ambientes úmidos. Então, eles têm que sobreviver, pra eles sobreviver eles precisam estar em um ambiente úmido. E isso muitas vezes diz se uma casa ou não tem o Acro de poeira, tem este Dustmite, tá? Em áreas com baixa umidade, como desertos, esses Acros de poeira, eles não sobrevivem. Eu tava suspeitando ali que ele poderia vir em duas possibilidades locais, né, Acrocopinzeiro ou a Caixa de Areia. Mas, baseada nessa informação, que em áreas de baixa umidade, como os desertos, eles não sobrevivem. Acredito que esse Acro, ele não vai surgir na Caixa de Areia. Acho difícil ele surgir na Caixa de Areia. Acho mais fácil ele surgir no Copinzeiro. Porque ali no Copinzeiro, talvez, tem algum tipo de umidade ainda. Já que o próprio, onde tá as madeiras e tudo mais, tem a lona lá em cima, como se fosse pra proteger alguma chuva. Então, pode ser que seja um ambiente um pouco mais úmido, até por ter o barracão ali perto, tá? Então, pode ser que ele esteja, inclusive, no próprio barracão, né? Porque já que é mais comum encontrá-lo em casas e tal, por conta dessa questão da umidade e da poeira. Pode ser que ele esteja presente, tanto no Copinzeiro, próximo ao Copinzeiro, ou no barracão. Seria o meu chute, porque se não é uma área que tem poeira e também umidade, tá? Esses Acros, eles causam certas preocupações pra algumas pessoas. Principalmente pessoas com alergia a Acros ou pessoas com asmas desencadeadas por alergia, tá? Elas precisam resumir essa quantidade de Acros porque eles podem causar problemas pras pessoas, tá? Podem acabar causando algum problema pras pessoas, principalmente as Asmáticas, já que eles vão implicar um pouquinho nesse quesito da sua respiração. O que me criou ali uma teoria, que eu acabei pensando na hora, né? Que seria desses Acros, eles possivelmente poderem ter alguma coisa em que eles nos ataquem, algum ataque deles e tal, diminua a nossa estamina. Isso seria muito interessante, já que esse Acro, aparentemente, ele tem uma alergia, uma alergia que ela causa dificuldade respiratória, principalmente em crianças, tá? Então, seria muito interessante se isso acontecesse, tá? Seria muito interessante se isso acontecesse, algo ali que diminuísse a nossa estamina, algo desse tipo, tá? Mas, a princípio, esses Acros, eles estão em diversos pontos, principalmente nas casas das pessoas, onde você vai encontrar poeira, o que a gente já pensa, né, no cupinzeiro, que aparentemente é um local que vai ter muita poeira. Mas, claro, como eu citei pra vocês, duas possibilidades pra mim é o cupinzeiro e o barracão, pode ser um local onde tem esses Acros de poeira, que fazem sentido com o local. Área de baixa umidade que eu mencionei, eles não vivem de acordo aqui, tá? Eu tava lendo aqui um artigo da American Lang Association, tá? Realmente uma organização entre o mais que fala sobre, e aí eles têm aqui um artigo certinho sobre os Acros, eu vou tentar deixar na descrição pra vocês, caso vocês queiram ler, tá? É em inglês, tá? Então, vocês podem tentar usar o tradutor e tal, pra tentar entender um pouco melhor, mas é bem interessante aqui esses Acros de poeiras. Vão estar provavelmente presentes no nosso próximo update, e já comentem embaixo como é que vocês acham que ele vai ser, né? Será que ele vai dropar alguma coisa diferente? Será que ele pode implicar na nossa estamina, já que ele vai implicar na... Ele tem essa alergia aí com dificuldade respiratória nas pessoas, principalmente crianças? Fiquei bem curioso pra falar a verdade pra vocês. Espero vocês lá na Truva pra gente debater sobre isso também. Claro, essas foram as informações que eu consegui encontrar pesquisando sobre esse Dustmite, tá, meus queridos? Basicamente, espero que vocês tenham gostado. Então, deixe o like, ative o sininho, deixe as notificações. E é isso. Bora, falou e fui! E aí